E aí ó, sisteminha de hoje é esse aqui ó, caderninha de plástico do lado do restaurante aqui ó Negada tudo jogando cevadeira ali E eu com uma vareta, direto na linha Linha J-Glow 035 Vamos cortar um micro quadradinho assim ó Mais ou menos isso aqui dessa geleia eu vou escar pra vocês hein Se tiver sem faca ó, corta na linha Já era, vamos escar aqui pra vocês Bem simples, com uma mão mesmo hein Ó Fez assim Volta Gira o anzol E sai aqui ó Entendeu? Com uma mão simplesmente ó Vou jogar agora aqui pra vocês Estilo Goiano Estilo Goiano Ó Você tá doido, galudo do Planet Totalmente sem farpa Essa modalidade aqui no Planet Gira o anzol Gira o anzol